Fala pessoal, beleza? GM Evandro aqui e bora voltar com os episódios do nosso desafio de partidas rápidas aqui no Chess.com Hoje vamos para o episódio 98 da série, aí nessa nossa volta aos desafios E bora dar o start aqui sem enrolação, bora já começar aqui o episódio de hoje, eu vou colocar para jogar então E beleza, na primeira partida estamos de brancas e vamos jogar aqui com E4 E vamos ver se a gente consegue jogar uma Rui Lopes Mas aqui o meu adversário joga com D5 no S2 Isso aqui é um gambito, eu não sei qual que é o nome desse gambito, se é gambito letão Aqui está dando como gambito elefante Mas é uma coisa assim, algum desses gambitos aí que é ruim né Na maioria dos casos aqui, quando você vê uma abertura muito diferente assim, um gambito desse ele vai ser ruim Só que a gente tem que saber como punir né, tem que saber como aproveitar Eu vou falar a verdade, eu nunca estudei esse tipo de posição aqui, esse tipo de gambito Então vamos tentar ver qual que são os problemas aqui desse D5 né É bom, cavalo por E5 é um lance, E tomar D5 é outro né, então se eu jogar E por D5 provavelmente ele quer jogar com E4 E se eu jogar com o cavalo por E4 É uma outra posição né, qual que vale mais a pena jogar então E por D5 E por D5 O lance crítico vai ser o E4 Se eu jogar por exemplo um dama E2 É, aqui a gente descobre a teoria na hora né, vamos ver o que acontece aqui Depois de dama E2, cavalo F6, cavalo C3 É Bom, vamos ver como que é isso aqui É por D5, ele deixou E4 ao toque ali já É, então a gente vai entrar bem na posição que ele quer né Bom, dama E2 Ah, dama E7 né, provavelmente É, provavelmente dama E6 Cavalo F6 Porque ele quer jogar contra cavalo C3 Ele vai jogar um bispo D6 Bom, vou jogar cavalo C3 aqui Bispo E7 Bom, esse é o tamanho E4, cavalo E4, dama E4 Não estou vendo nada por enquanto Roque Bispo E2 talvez Torre E8 Roque É, não estou vendo a compensação aqui ainda Cavalo por E4 Roque né Bom, agora eu tenho alguns problemas para resolver né Porque eu estou realmente atrasado no desenvolvimento né Bom, se eu tomar em F6 ele vai tomar de bispo Já está vindo o torre E8 Então eu preciso colocar as peças para jogar Eu vou jogar com D3 Minha ideia é tentar tirar o bispo Se tudo der certo rocar grande Mas eu tenho alguns problemas para resolver primeiro aqui com o meu desenvolvimento né Tá, cavalo por D5 Eu achava que dama por D5 era mais forte Ah, mas ele tem ideias de F5 aqui né Isso aqui pode ser chato É, eu devo ter entrado numa das piores linhas aí para jogar contra esse gambito né Porque está dando Está dando aí uma compensação para ele É, eu preciso resolver o problema dessa minha dama Bom, eu vou jogar bispo D2 Deixando a opção de rocar grande É, F5 me incomodava aqui Para ele jogar um torre E8 rápido Ele está só desenvolvendo as peças Rocar grande E agora ele faz o torre E8 Bom, eu preciso tirar essa minha dama da coluna E De alguma forma É, ficou ruim né Minha posição aqui É, não aceitem todos os gambitos Esse é o primeiro aprendizado do episódio de hoje né Bom, digamos que a gente subestimou um pouquinho aqui É, agora Bom, eu vou jogar com C4 Meio feio esse lance Mas eu preciso dar uma casa para minha dama né Eu quero jogar bispo C3 e dama C2 Tentando organizar as minhas peças Se jogar cavalo B4 Eu acho que eu posso jogar A3 mesmo Né, porque D3 está bem defendido E... Bom, contra um lance desse É, eu venho com a minha ideia de jogar o bispo C3 Porque agora esse tamanho é E4 Beleza, D por E4 É, está começando a me ajudar aqui né D por E4 Aí já comecei a gostar da minha posição né Hum... Vou jogar Rb1 Esse bispo aí meio pendurado E agora... Posso tomar em G5 Jogar F3 Mais aí F5 E5 É, eu vou jogar tomando em G5 E F3 Para tentar consolidar Se F5 Eu acho que eu posso jogar com E5 Talvez F3 é um lance feio né De fazer Se eu jogar um dama C2 Talvez Dama C2 Tira a dama já É, eu vou jogar com o dama C2 Ah... Aí eu levo um golpe né Dama C2 Torre por E4 Porque se der uma por E4 Bispo é F5 Gravando né É, vamos jogar F3 então Vamos jogar F5 E aí... E5 é um lance Mas eu não queria fechar a diagonal aqui do meu bispo Mas eu não tô vendo Outro lance Melhor A não ser que eu sacrifique o peão né Que eu devolvo o peão Mas eu acho que F5 é forçado aqui Agora... É, mas aí ele deixa eu consolidar né Eu faço o dama D2 agora Dama... É, torre toma Bom, e é isso né O cara foi bem parceiro aqui no final das contas Vamos jogar Bispo D3 Quero simplesmente dobrar agora E ainda tá... Bom, eu vou dobrar mesmo assim Se jogar Cavalá 5 Acho que eu vou tomar mesmo Caramba, esse me ajuda mais ainda Eu jogo B3 Que o único contra-jogo que ele tinha era em C4 Agora não tem mais isso E eu posso puxar o meu bispo pra C2 Pra simplificar a posição Quero trocar as torres É, uma coisa que é interessante assim É que o cara... Quando você joga um gambito Você tem que jogar no espírito de gambito né Eu falo assim, você tem que... Você tem que atacar né Você não pode ficar jogando... Fazendo lances tranquilos assim Senão a compensação ela vai embora né Porque aqui meu adversário Ele tinha uma certa compensação ali na abertura Especialmente se ele jogasse em um torre F8 Combinado com F5 Mas ele começou a jogar muito passivo né Ele foi sempre fazendo lances tranquilos aqui E aí foi dando tempo de... De consolidar a posição Agora eu tô com pião a mais Par de bispos É... Objetivamente falando a posição tá ganha né Agora a gente tem só que converter direito aqui Talvez depois dessa partida Eu até dei uma olhadinha ali Como que joga contra esse... Esse gambito né É... Bom, ele quer jogar um... Um B5 talvez né É... Vou jogar com o bispo D3 Pergunta é... Como que eu faço pra ganhar o pião de A né Eu vou... Vou jogar B4 Quero jogar B5 E... De repente trazer o rei Rei C2 Rei B3 Porque esse pião de A No final das contas É uma... É uma debilidade aqui na posição É... Eu quero jogar rei C2 aqui no próximo Se jogar cavalecinho Que eu tomo mesmo Tudo bem que eu dou o par de bispos Mas tem um pião a mais Agora o bispo E2 Pra trocar as torres Ativar o rei também Se ele não troca as torres Eu tenho a coluna E aí depois a gente vem Coletar esse pião de... De A3 aqui Que ele vai acabar caindo É... É... Bom, é bem difícil de jogar agora De... A posição dele Né? Ele jogou torre A8 Ele quer... Bom, não vou mexer em nada ainda não Vou jogar rei C2 Ele tá tentando manter ali a posição Né? Jogou um torre A8 Hum... Pensando se eu faço F4 Vou jogar esse B5 E agora Vamos tomar Rei C3 Rei B3 não Porque tinha torre Tomar B5 check, né? É... Torre D1 Vou começar a dar uma acelerada Porque... Tô sem tempo, né? É... Rei B3 agora Ele vai voltar pra A5 Eu posso fazer rei B4 E agora eu tenho a ameaça de torre D3 E torre por A3 Vou jogar torre D3 E aí torre por A3 Ele vai jogar torre D8 E a gente volta a torre pra D3 É... Rei toma Rei Ele tá querendo vir com o rei E5 aqui, talvez, né? É... Ó, me ofereceu empate aqui Será que eu pego? É, mas... Não tá tão simples de ganhar, pra falar a verdade, né? Vou jogar A4 Ele montou a estrutura de um jeito aqui Que... Ainda não tá tão simples de progredir Ah, uma coisa que eu posso tentar fazer É jogar, por exemplo, um C5 Quando ele tomar rei C3 Bom, aí... Talvez você esteja me ajudando aqui Talvez É... Caramba, deixa eu jogar rápido, né? Jogar G3 aqui Pra não ser enrolado Nesse final Eu quero jogar um F4 Pra controlar a KZ5 Eu ainda não sei como que eu vou ganhar esse final Pra falar a verdade Vou jogar F4 É... É, agora ele me ajudou bastante aqui Ele colocou tudo em Casa Branca, né? Que um final de bispos de mesma cor Você não pode colocar os peões na casa da mesma cor do seu bispo Você tem que colocar na casa de cor oposta Senão seu bispo fica passivo E uma hora começam a cair esses peões também Agora... É, ele abandonou aqui É, o final de bispo tá muito perdido Mas olha como que ele estragou o final, né? Que assim... Antes tava tudo bonitinho aqui a posição Porque eu tenho dois peões a mais Então eu achei bem jogado Vai acabar ganhando o final, né? Mas ele tava na posição que era ideal, né? Os peões todos em casa... Casas pretas Casa de cor oposta ao bispo dele E o meu tá tudo em casa branca, né? Aí meu bispo ele fica restringido Daí eu comecei a mobilizar um pouco os peões, né? Tentar passar os peões Ele começou a estragar de um jeito Primeiro que... Assim, sempre que ele tiver oportunidade Ele tem que tentar trocar peões O lado que tá defendendo vai tentar trocar os peões Então ele troca Já seria melhor Porque, ó... Imagina o seguinte Peão toma, peão toma Aí depois eu vou jogar um F4 Peão toma, peão toma Eu tô com dois a mais Mas preciso de uma técnica pra ganhar o final ainda Não é tão fácil aqui de... Não dá pra jogar qualquer lance assim Que vai ganhar, né? É... Mas ele... Em dois lances ele estragou tudo a posição Ele jogou F5 depois Colocou na branca ali Daí aqui tá muito perdido Vai cair os peões Já tem o peão passado Então guarda esse conceito aí dos finais aí Que é interessante, beleza? Bom, então é isso aí, galera Vamos voltando então com os episódios aqui do nosso desafio Espero que você tenha curtido aqui o episódio de hoje Tenha aprendido mais Se você gostou Não esquece de deixar o like aqui no vídeo Deixa aí nos comentários O que você tá achando do nosso desafio, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui E até a próxima E até a próxima Tchau A CIDADE NO BRASIL